Oi pessoal, tudo bom? Olha, a gente tá aqui no Seminário Internacional de Mães, Parent Coaching Brasil, marcando presença. Muita gente me pergunta se na Parent Coaching Brasil a gente aborda disciplina positiva. E aí eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, mas não aqui porque tá um barulho danado. Eu vou pra um lugar mais reservado e quero bater um papo super gostoso com vocês sobre isso. Vambora? Oi pessoal, tudo bem? Consegui finalmente gravar esse vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo foi inspirado num Seminário Internacional de Mães, onde eu tive a grata oportunidade de participar, de interagir com várias mães e várias mulheres incríveis que realmente querem abandonar de uma vez por todas aí todas as brigas entre a permissividade e a punição. É incrível como nos dias de hoje a gente ainda tá parado em dois extremos. Ah, ou bate na criança ou ela fica mimada. Ou corrija o filho sendo bem rígido, ou vai ser mais um aí dessa geração mimimi que não pode se frustrar com nada. É muito preocupante, pra não dizer insano, acreditar mesmo que educação parental é só isso. Tanto o extremo, que é a permissividade, quanto o outro extremo aqui, que é a rigidez, os dois são nocivos. E o coach pra pais não acredita nem nesse, nem nesse. Agora, existe uma cartela de cores como pai ou mãe que você pode explorar. Mas claro, né, pra quem só conhece essas duas opções, fica bem difícil transitar conscientemente por esse caminho, que é um caminho do meio. Então, eu não sei se você lembra, né, quando só tinha assim, a gente só tinha que escolher entre a boneca Barbie e a boneca Suzy. Entre o tênis All Star ou o Kishuchi. Enfim, agora são tantas opções que confundem mesmo a cabeça de vocês, pais e mães. Lembra que antes era escolher arroz, feijão e uma mistura? Agora a gente tem bufês com opções low carb, vegana, comida japonesa, massas. E na educação, então, né? Antes tinha. Eu usava a enciclopédia Foquinha, conhece? Eu ia na biblioteca fazer trabalho em folhas de almaço. Tinha que escrever uma por uma. E hoje tem o Google e tem informação e tem opção. Tá, isso era só pra contextualizar. Bom, agora deixa aqui eu voltar pra essa história do coaching parental e como ele se relaciona com a disciplina positiva, que é isso que eu vim fazer. A metodologia Parenting, ela tem um ingrediente a mais de todos os outros tipos de coaching que existem no mercado. Esse ingrediente é o amor. Pode até parecer um pouquinho piegas, um pouquinho estranho, mas é a mais pura verdade. A gente acredita no amor como a ferramenta mais poderosa e mais transformadora de todas as famílias. Mas se você pensa que sabe o que é amor, você se enganou. O que a gente tem descoberto aí, né, com as nossas pesquisas enquanto coaches parentais, é que a grande maioria dos pais não se conecta no amor da forma certa. Não é de se espantar que mais da metade dos adolescentes, por exemplo, não se sentem amados pelos pais e vice-versa. É porque não existe amor? Claro que não, mas é porque a gente começou a se desconectar do amor. No fundo, no fundo, o que importa é o amor percebido e não o amor dado. Então se alguém te diz que te ama, mas você não sente esse amor, de que que adianta? Humberto Maturana, que é um biólogo que eu admiro muitíssimo, sempre diz que nós somos mamíferos e originados no amor. E deles a gente depende até pra gente evoluir. Então não me admira a gente estar presenciando esses conflitos familiares, né, essa potência absurda, porque de verdade, onde o amor não é sentido, não há mais pelo que lutar. O amor, na sua forma original, é a aceitação, né, e o amor cria vínculos fortes e saudáveis entre todos e todos os membros da família. E é aqui que a metodologia Parenting e a disciplina positiva vão se entrelaçar. O coaching parental, ele coloca a família de volta nesse centro, de volta ao amor natural. Mas como que ele faz isso? O centro da nossa convivência é o amor, por isso eu sempre digo que toda mãe e todo pai já tem o que precisa dentro de si pra ser a melhor pai ou mãe do mundo. Só que o mundo moderno tá tão voltado pro externo, pro que dizem que é bom, pro que falam que é a forma certa de educar, que os pais, eles estão sofrendo hoje com excesso de informação. excesso de pressão sobre formas ideais de gerir a própria família. E quando a coisa, ela vem de fora pra dentro, não tem jeito. Conflito na certa. Nos processos de coaching parental, a gente vai ajudando os pais a se reconectarem com esse centro, que nada mais é do que o que os move enquanto família. Então, o que que eles acreditam, os valores que eles possuem, o legado que eles querem deixar, o espaço que cada membro da família precisa ocupar pra se sentir pertencendo. Senso de pertença e de importância é algo muito forte também para a disciplina positiva. Outro ponto também bem importante é que a Parent Coaching Brasil se baseia no método SER, que é significado, emoções e relacionamentos. Então, a gente ajuda famílias a se dar, a darem mais significado pro que acontece pra vida delas. Nós trabalhamos com ciclos familiares e a gente ajuda os pais a incluírem seus filhos dentro do sistema familiar. E quando os pais incluem os filhos, eles adquirem o significado de eu contribuo significativamente, eu sou genuinamente necessário, eu sou capaz. Essas são percepções muito significativas pra disciplina positiva. Nós trabalhamos também o E das emoções. E quando a gente faz isso, a gente desperta as habilidades intrapessoais, que é a capacidade dos pais de perceberem as próprias emoções e depois entender as emoções dos filhos. E a gente trabalha com um R, que são relacionamentos, que tá diretamente ligado ao desenvolvimento de habilidades interpessoais, que é o de relacionar-se com os meios pais, filhos e sociedade. Então, todos esses conceitos são os pontos-chave da própria disciplina positiva. E para que a disciplina positiva seja eficiente. Eu não sei se você já leu, mas o livro Disciplina Positiva, a Jenny Nessu, destaca assim, consciência é a chave da mudança. O que o coach parental faz, então, é desenvolver a consciência dos recursos que os pais já têm. Então, é ajudar os pais a se reconectarem no amor, não o amor que manipula, que condiciona, que limita nada disso, mas esse amor que cria vínculos, que é percebido, que nutre a família, que permite, inclusive, que os conflitos sejam geridos e superados. Hoje, o que eu vejo muito é que os pais não sabem pra onde ir. Não é uma questão de patologia, é uma questão de excesso de informação e de opção. O que nós propomos é que os pais se sintam capazes de escolher, sem culpa ou medo, o que é melhor e o que se conecta com essa fonte de amor e de respeito da família. Então, se você conhece a disciplina positiva, com certeza você identificou aqui muitos pontos em comum. Eu costumo dizer que pais que passam pelo processo de coaching parental se sentem até mais seguros pra aplicar a disciplina positiva, porque já tem o trabalho das bases tão essenciais pra própria disciplina positiva ser eficiente. Então, uma mãe ou um pai mais consciente de si, das suas emoções, consegue entender melhor os conceitos da disciplina e se conectar emocionalmente. Muitos conceitos da disciplina positiva serão normais dentro do ambiente familiar, não é porque aí eu li, agora eu preciso desesperadamente aplicar pra ver se resolve com a minha família, mas é algo que tá fazendo sentido porque simplesmente eles têm a certeza de que eles estão conectados no amor e na evolução saudável. Todo o processo de coaching parental, então o que ele faz? Ele faz essa base, ele traz para os pais a certeza do que é importante pra eles, pra aí sim eles conseguirem vivenciar de uma forma muito mais natural os próprios conceitos da disciplina positiva. Se ficou alguma dúvida ainda sobre como coaching parental e a disciplina positiva são aí bem complementares, coloca aqui nesse vídeo. Compartilha também com pessoas que você acredita que gostam desse tipo de tema e profissionais que vivem de uma forma ou a parentalidade ou a disciplina positiva. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.